Tá bom. Bom, eu começo aqui, primeiro agradecendo a doutora Eliandre, Alessandra, doutora Alessandra, doutor Guilherme, que está com a gente nessa live. O motivo dessa live é muito especial para a gente, porque já tem algum tempo que a gente vem realizando o nosso evento que se chama Se Conecta, que é um evento que a gente reúne a nossa base de usuários das nossas tecnologias, fundamentalmente até hoje, Lifetera e Ufutera, e agora a gente vem nesse novo formato conectado aí ao pré-MIA, fazendo no dia 15 de novembro, antes do MIA. Agradeço a doutora Eliandre, a todo mundo do MIA pela oportunidade de a gente fazer esse evento antes, que é justamente poder juntos enriquecer cada vez mais esses momentos que a gente pode estar junto pela, enfim, em prol da medicina, não vou ficar me alongando aqui, todos já sabem um pouco do nosso posicionamento em relação à dermatologia, à cosmiatria, que é médica, enfim. E é um prazer ter vocês aqui para poder falar um pouquinho desse evento e trazer um pouquinho das novidades que a gente vai conversar nessa live. Então, novamente, obrigado a todos por estar aqui com a gente. Antoreli, quer falar um pouquinho do MIA, dessa parceria? Não, eu que agradeço vocês estarem todos aqui com a gente, a gente ter trazido aí o evento todo de vocês para o nosso, para fazer uma conexão aí, né? Esse Conecta aí, não podia ter um nome melhor, o Conecta MIA, com todas as novidades que a gente vai ter no evento e com grandes nomes aqui presentes já para dar esse spoiler aí do que a gente vai ter no evento e aí de novidade para o final do ano, né? Para a gente aquecer os nossos tratamentos do consultório. Então, eu que agradeço aí a nossa parceria e vocês presentes aqui com a gente para essa palestra. Ah, jóia! Bom, só que fui cobrado aqui só para falar um pouquinho desse spoiler muito rapidamente. Então, o que a gente está preparando para vocês? Claro, a gente vai falar hoje aqui da Exocobio, que é um contrato que a gente assinou, que são os exossomos coreanos, que é a maior empresa de exossomos do mundo, com a maior estrutura, maior número de patentes e estudos publicados. O doutor Guilherme Almeida já vem trabalhando com a tecnologia, o doutor Alessandro também estiveram com a gente na Coreia, visitaram a fábrica, então tem aí uma experiência, um contato muito próximo com a fábrica. Agradeço demais o tempo de vocês, perderam essas horas de consultório que eu sei que são valiosas. A gente vai apresentar para vocês esse conceito no Conecta, já conectado ao MIA, trazendo nomes internacionais para suportar a gente, a gente acredita muito na ciência. Então, a gente vem aí do lado da Exocobio, a gente vai trazer o David Goldberg, que também vai falar da nova tecnologia que a gente vai lançar, que é um microagulhamento também que está com sucesso nos Estados Unidos, é conectado, utilizado junto com a Exocobio nos Estados Unidos e Europa. A gente vai trazer também uma novidade de laser italiano, que a gente vai apresentar durante o Conecta. E, claro, falar muito de Exocobio, falar muito de Adva e falar muito de exossomos. Então, eu queria abrir aqui com o doutor Guilherme, doutor Alessandro, para falar um pouquinho dos exossomos e a perspectiva e a experiência deles na clínica até hoje, para ter esse bate-papo e tirar algumas dúvidas aqui de quem está participando. Guto, eu acho que tanto eu quanto Alessandro, a gente é entusiasmo, entusiastas da vanguarda e da questão das inovações. Acho que os três aqui são do ABC, a Leandre também esteve com a gente lá e acho que tem uma escola muito boa da dermatologia, onde a gente aprendeu com a Chile e com outros grandes nomes a buscar as novidades e buscar novidades com ética, com consistência tal. No meu background, meu pai fala muito da regra dos cinco anos e com exossoma eu já vinha há cinco anos esperando o Inigo de Filipe, que é um grande colega e amigo, dar um aval e dar um cross-check da experiência dele de cinco anos na Espanha. E isso aconteceu no Incas desse ano. E por isso que desde lá a gente começou a utilizar o exossoma nos casos off-label que a gente precisava ter um diferencial, líquen plano pilar, lúpus, outras patologias. Então foi muito interessante porque o início com o exossoma não foi na estética. O início no exossoma foram em casos refratários e sem possibilidades terapêuticas. E a gente conseguiu ter alguns resultados muito, muito interessantes em vitíligo e outras patologias que a gente vai mostrar aí no Coné, no Miria, dia 15 de novembro. Então serve um spoiler aí que não vai ser só a parte estética, mas que a gente vai mostrar alguns diferenciais de como utilizando tecnologia e associando exossoma a gente pode ir além. E dentro dessa lógica, quando saiu a Anvisa do exossoma, duas semanas antes do congresso na Coreia, acabei eu, o Alessandro, a doutora Juliana Neiva e o doutor Fernando Macedo tomando a conduta de processo com o Congresso Mundial de Exossoma, que foi um congresso de um dia na Coreia, e visitar a planta da fábrica e ter uma noção mais do que é realmente a Exocobio, do que é o exossoma, do potencial, do que tem feito nos Estados Unidos, que vai ser uma conduta muito mais como a nossa, de uso tópico, cosmético e da experiência europeia e de outros lugares onde eles já injetam. E aí isso foi muito, muito, muito produtivo. Me surpreendeu bastante o profissionalismo da empresa, me surpreendeu bastante a planta que a gente foi visitar. Eu acho que agora eu vou deixar o Alessandro expandir o meu entusiasmo, porque ele estava lá do nosso lado, a gente tem uma fotinho lá do lado do futuro, e eu acho que realmente o presente está mais próximo do que o futuro. Então, boa noite, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Guto, Eliandre, sempre é um prazer estar aqui. Foi o que o Guilherme falou, e uma das áreas que eu comecei a usar o exossomos foi justamente a questão capilar, que eu justamente sou, enfim, apaixonado pela parte capilar e justamente em patologias, como é o caso da alopecia areata. Inclusive, já havendo casos anteriores em relação a resultados de forma espetacular, então a gente lembrar que não é só na alopecia androgenética, a gente tem várias patologias do couro cabeludo, inclusive psoríase, dermatite seborreica, e como tem um efeito também, além de mandar informação em relação a estincel, em relação a crescimento capilar, a gente manda informação também com efeito anti-inflamatório. Então, eu tive casos, por exemplo, de boa resposta para o paciente com dermatite seborreica refratária a tratamento, e que incomoda muito a qualidade de vida do paciente, a gente também tem uma boa resposta em relação a exossomos e também utilizando só de forma que a gente chama de cosmetic delivery, que seria como se fosse similar à droga delivery, mas como é um cosmético, a gente utiliza algum meio para que esse produto possa penetrar de forma mais efetiva. Então, realmente, é um avanço na dermatologia. Lembrar que o exossomos não é um avanço só na dermatologia, é um avanço na medicina. Você vê que tem um curso online agora da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre exossomos. Aconselho todo mundo a entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, várias especialidades, precisa de neurocirurgia, neurologia também, ortopedia, reumato, enfim. O exossomos é uma fronteira agora que vai ser desbravada em relação à medicina e que lembrar que o principal uso, a gente sabe que no Brasil, está classificado como cosmético e não pode ser injetável, a gente lembrar que o principal uso no mundo, hoje, do exossomos é via intravascular, que é o caso do pessoal da neuro também, vários estudos avançados em relação a várias patologias, Parkinson, esterose múltipla, enfim. Então, é muito importante lembrar que o exossomos é muito mais do que só estético, como o Guilherme falou, e muita coisa para a gente estudar, realmente, muita coisa para desbravar. Quem está interessado em relação a mestrado, doutorado e fazer realmente estudos, é a hora que realmente o exossomos chegou para ficar. É importante isso que o Alessandro falou, porque esse lado anti-inflamatório do exossomo, Guto, impressiona, tanto para as patologias quanto nos pós-procedimentos. Um procedimento que, em média, eu tinha uma semana de recuperação associando várias tecnologias, hoje eu tenho... Três dias. Dois dias. É isso. Então, a gente tem processos muito interessantes. E o que me encantou lá na Coreia foram os estudos que eles abriram em relação aos micro-RNAs e essa cascata anti-inflamatória, anti-neoplásica, eles têm 27 micro-RNAs catalogados dentro do exossoma, que é da rosa do Damasco. Eu nem sabia... E hoje, curiosamente, eu fiz um dos procedimentos que eu fiz uma associação hoje na minha clínica, de tudo, com radiofrequência fracionada, a lei do CO2 e tal. é uma paciente minha que ela tem um filho, uma filha que casou com um índio do Xingu. E o neto dele, o neto dela é um índio. E eles fazem micro-agulhamento com espinhas de piranha e, na sequência, passam ervas. Então, no fundo, é o que a gente faz hoje, que eu falei, eu fiz todo o procedimento nela e terminei com a minha rosa do Damasco. Então, a gente pensar que é mais ou menos isso, e a ideia, os papers coreanos, eles mostram justamente que eles foram buscar especificamente a rosa do Damasco, porque ela, na alopatia e no corandurismo deles lá, eles utilizavam com ação anti-inflamatória, antineoplásica e aí chegaram os exossomas dessa planta específica e isso é um grande diferencial para a gente. Vale ressaltar que a gente viu lá, né, Guto, que eles estão preparados para toda a parte de exossoma humano e para todas as outras etapas do exossoma. Então, a gente está na ponta do iceberg, mas a gente está com um caminho enorme para todo o resto e é uma onda que dá para surfar com segurança. E o que é interessante comentar... Meninos, meninos, um break aqui. Tem um monte de gente nova entrando aqui e eu tenho certeza que quem entrou agora já está viajando achando que esse papo é papo de doido. Vamos lá, vou dar uma de professor agora aqui. O que é exossoma? Alessandro Alacão. Cinco minutos. Diz para mim, responde rapidamente para aquele povo que está ouvindo falar, caiu aqui na live, quer saber do que é que está todo mundo encantado e, basicamente, o que é o exossoma? Origem, como ele funciona, uma coisinha mais... Fácil para quem não conhece e está doido para entender, que sabe que tem mil e uma utilidades, mas quer entender direitinho de onde que vem e como que funciona. Então, se você pegar uma célula, estincelos, que vai desenvolver, a gente já sabia da existência das vesículas, das microvesículas, são exossomos, desde 1940. Logicamente, ficou mais evidente próximo do ano de 2004, que é onde começou a ter mais estudos, inclusive na Academia Americana em Terminatologia, foi onde eu tive o primeiro contato com exossomos. Então, eles são microvesículas e dentro dessas microvesículas, você manda informação entre uma célula e outra. Antigamente, se achava que essas microvesículas eram lixo da célula. É como se tivesse exossomo que estivesse saindo da célula e sendo expelido realmente restos celulares. Mas, na verdade, eles estão mandando, são informações de uma célula para outra, de conexão de uma célula para outra e esses sinalizadores são essas microvesículas que são os exossomos que mandam informação dependendo do que está dentro dessa microvesícula. Por isso que é muito importante a gente saber, vamos supor, quem tem o exossomo para pele, tem o exossomo que é específico para cabelo, para rejuvenescimento genital, ou seja, depende do que você manda de informação ali. Ali dentro, você pode colocar nessas vesículas qualquer tipo de informação que vai interligar as células. Então, você manda informação, por exemplo, para aquela célula, essa célula, você tem que produzir componentes mais jovens, você tem que produzir cabelo. Então, é uma interligação celular, os exossomos fazem essa interlocução, logicamente, tem uma cascata de totalmente de uma cadeia. Então, hoje, você tem basicamente a chave do cofre para entrar em qualquer célula. então, a dificuldade de você, antes, entrar dentro de uma célula para mandar informação de uma outra para outra, você consegue, através do exossomos, entrar dentro da célula e mandar informação. Mandar informação ou pela não produzir determinada substância ou para aumentar a produção, por exemplo, de colágeno, aumentar a produção de elastina, então, e diminuir a atividade inflamatória, falar, não produz mieloproteínas tal que não vai te produzir tal inflamação. Então, por isso que é um universo enorme em relação à medicina, não é em relação à dermatologia, é abrir a cabeça realmente que agora a gente tem possibilidade de ter essa interlocução celular que a gente não tinha antes. É basicamente isso, agora é saber manejar isso que é o complicado, né? E saber a origem da questão dos exossomos, você pode ter origem tanto vegetal como de origem animal, né? De células jovens, células umbilicais, células de gordura jovens, que é o que está fazendo a ACE, o que está fazendo o ex-cobaio lá na Coreia. Então, existem várias N possibilidades de você conseguir formatar esses exossomos específicos para cada patologia. Então, dentro desses exossomos, você pode carregar, por exemplo, RNA mensageiros e vai mandar informação específica, vamos supor, um campo de queratose actínica, por exemplo, você diminuiu o processo daquele campo também. Então, você pode trabalhar de várias formas, né, Guilherme? e ele pode ser também um grande carreador, ele é um carrinho de mão que ele ajuda em comunicação e outras coisas. Então, Eliane, por exemplo, se você pega num lique em plano pilar, onde você ia usar uma dose X de corticoide, você reduz essa dose de corticoide drasticamente e eu já tratei com exossoma puro e com exossoma carreando o corticoide que eu injetava. E com isso, você abre uma gama enorme de possibilidades terapêuticas. E a permeação dele sobre a pele é bem mais prática e mais fácil do que o PDRL, certo? Porque a molécula penetra por microagulhamento, por laser, por uma folhação, por alguma maneira de permeabilidade. Imaginar que a microvisíbula é tamanho de um vírus. Ela vai penetrar muito mais facilmente do que o... Ela tem de 40 a 160 microns, é nada, é nada. Menos que o vírus. Eu tive a experiência de utilizar apenas uma vez também, mas eu estava com uma rosácea muito intensa, era pré-congresso brasileiro. Nossa, rosácea espetacular. Eu estava assim com uma rosácea de cinco cruzes, eu falei, gente, eu vou para o congresso assim, aí microagulhamento bem leve em cima da rosácea e apliquei o produto. Então, e assim, a pele ficou impressionante no dia seguinte. É muito... É impressionante. Quem usa não acredita que isso está acontecendo. É muito interessante que para a gente como médico, eu tive algumas dificuldades assim que saiu a Anvisa de começar a utilizar da maneira... da cosmiatria, na estética. O que eu estou entregando? Porque o entusiasmo era assim, monstruoso. Aí você fala assim, como é que eu vou vender isso? Então, eu comecei a ir falando do RNA. Aí eu vi que falar de RNA, eu tinha 50% da tribo que ia topar e 50%... É que nem discutir política. Melhor não discutir. É que nem discutir vacina. Melhor não entrar nesse meio. Não entrar no meio do RNA que discute vacina. Não é bom. Exatamente. Aí eu entrei na questão da chave imensa do cofre, que foi uma coisa legal. e foi melhor do que a palavra do cavalo de Troia. Porque o cavalo de Troia foi outra abordagem que eu tive de como ele ajuda a permeabilidade e poderia ajudar. Então, no fundo, ele tem essa capacidade de fazer... entrar na célula e recetar a célula by itself. Ela sozinha consegue fazer isso. E associado às outras coisas, ela pode potencializar esse efeito. Agora, na cosmiatria, na doença, na rosácea, ela é muito clara. num pós-laser, ela... é clara porque o paciente que já experimentou um laser antes e um ano depois volta e está esperando ter uma semana de pós, de repente ele fala Guilherme, eu consigo trabalhar no dia seguinte, ele fica grato. Mas para aquele paciente que está a primeira vez no seu consultório, pega lá o frasquinho, vai usar o frasquinho, fala, doutor, você abriu essa gororoba em mim, me cobrou. E aí? O que eu vou ver? Foi muito interessante que o dia que saiu a Anvisa, a danada da minha esposa pegou o frasquinho dela que estava guardadinho, aplicou nela junto de uma associação de lasers e começou para mim assim, Guilherme, tudo bem, os três primeiros dias foram melhores, mas e agora? Eu estou comprando um Botox que eu vou ver melhor a divulga, eu estou melhorando, o que eu estou melhorando? E passou 11 dias na minha orelha falando, olha, você vai ter dificuldade com esse negócio, você vai ter dificuldade com esse negócio, você vai ter... No 11º dia, ela falou, minha pele está fantástica. Aí ela começou a postar sem maquiagem, sem maquiagem, ele melhora, e o Guto pode mostrar algumas fotos aí, ele dá um glow, ele dá uma coisa de foro, de fechar, que é uma coisa que a pele deixa de ser cinza para ser uma pele clara, para ser uma pele diferente. E aí o Guto vai aproveitar o gancho, vai mostrar algumas associações com a de VataX e outras coisas que a gente tem feito, Futera, o próprio Liftera com a ponteira de um e-mail para tentar ajudar nessa difusão. Esse é um caso dos mais difíceis, uma pele coreana que eu tenho no consultório, essa menina ela mancha com qualquer coisa, eu mesmo já piorei, já melhorei, já piorei, já melhorei, e isso daqui é apenas a de VataX, Futera, passa o exossoma, joga um Liftera em cima e ela está super controlada e eu tenho feito a cada três semanas. Era uma paciente que eu não conseguia não ter ela uma vez por semana no meu consultório e ela está com uma melhora global de um melasma, um caso extremamente refratário, difícil, e para quem trata a pele, principalmente de oriental, sabe quanto isso significa para uma paciente como esse caso. O outro caso de melasma, eu estou esperando muito o Guto liberar a venda do novo Seafilm, porque a gente tem algumas radiofrequências chegando no mercado, eu não vou falar dos concorrentes do Guto por uma questão ética aqui, apesar de não ter conflito na radiofrequência, mas nos Estados Unidos hoje falam que o Seafilm é hoje a número um para a parte de pigmentação e por tratar da liga em papilar, mas se você olhar, a melhora no melasma é discreta, mas se você olhar a melhora na tonalidade da pele, a pele deixa de ser cinza na esquerda para ter vida na direita. Mostra o outro caso, Guto, o filme. E como é que fica a questão das manutenções, o número de sessões, de aplicações? Você já tem esses protocolos? Eleandre, eu acho que assim, não vejo fazer exossoma antes de dois a quatro meses. Para casos que você tenha inflamação, que você tenha ou que você vá provocar alguma irritação, aí sim utilizar. Tipo uma paciente como essa coreana, onde você tem que segurar a inflamação pós-inflamatória, toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai usar o exossoma. Mas eu acho que o grande princípio do exossoma é uma aplicação assim a cada de dois a quatro meses combinada com outras tecnologias. Olha aqui de novo, olha a vitalidade da pele e a questão de poros, o antes e o depois muda a cor, muda a pessoa começa a não usar maquiagem, sabe aquela coisa? É muito interessante. Só um adendo, Eleandre, o capilar, eu estou fazendo e como o Felipe faz em Barcelona, o protocolo é uma vez por mês, está durante seis meses, então é mensal o capilar para alopecia androgenética. O meu eu fiz trimestral e minha ideia é espaçar. Para capilar? Aqui é uma coisa interessante que eu discuti com o Guto, porque o Guto falou alguém vai perguntar isso e foi uma das dúvidas que eu quis tirar na Coreia. Poxa, o exossoma tem que ser mantido a dois a oito graus. Isso é um diferencial muito positivo dessa tecnologia porque os outros têm que ser a menos oitenta. Então, você imagina tirar um produto desse lá da Coreia a menos oitenta e garantir que ele vai chegar no Amazonas com mesmo menos oitenta. Então, ele tem que ser mantido entre dois e oito. E se, assim que eu tiro, na hora que eu faço um laser que é quente no rosto do paciente, na hora que eu colocar o exossoma a seguir ou colocar um laser em cima do exossoma para fotoativar esse exossoma, o que acontece com esse exossoma? E todos os estudos lá na Coreia agora que eles mostraram mostram que é sempre muito melhor quando você usa exossoma e quanto mais inflamação você gera, mais o exossoma responde. Então, é uma coisa que você pode sim usar exossoma e lasers inversos antes e depois de maneira associada dependendo do raciocínio que você quer. E o Advata-X para quem está usando, eu fui o primeiro a usar no país, aí eu tive que tomar uma decisão de comprar entre ele e um concorrente e aí eu escolhi um concorrente que é uma tecnologia muito mais agressiva que o Advata-X, me oferecia muito mais que o Advata-X do ponto de vista terapêutico, mas ele é muito mais técnico dependente e em 20% dos pacientes incham, incham muito. Então, é aquela coisa que você faz um laser vascular e você tem que rezar que um em cinco dos seus pacientes não vão te odiar. E o Advata-X passou a ser a solução para esses meus pacientes, primeiro para tirar esse edema e inflamação, segundo combinando ele com as outras coisas, ele me ajuda muito. E quem não conhece o Advata-X, ele trata a protoporferina, então ele trata a parte de bactéria, então ele dá uma limpada no nosso todo. Olha mais um caso de fronte, olha como você tem uma melhora na textura e na pele como um todo. isso acho que o mais me impressiona e assim, o Guto, eu não sei se ele preparou aí, mas eu peguei alguns 10, 15 áudios espontâneos de pacientes que pagaram pelo procedimento e que me mandaram, Guilherme, sensacional, Guilherme é isso, Guilherme é aquilo, eu não sei se ele, eu falei, se você quiser, como não quero que coloque a voz, mas você coloque as frases, porque são frases que eles até me autorizaram a utilizar. Então, isso é um pouco do feedback do que a gente tem utilizado e do que a gente tem visto do exossoma e eu acho que cada um vai encontrar a sua forma de explicar isso de uma maneira dentro da sua realidade para o paciente. Usando desde um microagulhamento mais simples a eletroporização, ao Futera, ao Advataxi, você não precisa de grandes tecnologias, mas associando ele é melhor. Eu acho que o exossoma vai ser uma grande democracia também em relação a... Era isso que eu ia falar, Larcão, eu acho que assim... Tratamento dermatológico. Cabe nas realidades de várias pessoas, desde aquelas que têm várias máquinas como vocês, mas também para aquelas pessoas que têm um arsenal terapêutico de tecnologias menor e pode até também ser tratado utilizando o próprio microagulhamento, uma coisa... É uma rola, simplesinho. Simples ali. Então, assim, eu acho que é interessante para a gente colocar realmente... Fazer uma micro dermoabrasão, meu peeling de cristal que eu comecei a minha vida e passar isso em cima deve ficar fantástico. Olha só, não é verdade? A gente esquece do peeling de cristal, né? Era tão bom. Então, não, e olha só, gente, o que eu queria falar para vocês aqui, aproveitar, para quem entrou um pouco depois, aí você vê que a nossa audiência está só aumentando. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos temas mais comentados nos próximos meses, tá? até porque se você colocar lá e a pesquisa, até no chat GPT, você começa a colocar exossome, começa a vir coisas diferentes cada semana, porque você vai ver que ele está sendo alimentado, né? Por essa inteligência que vai mudando. Eu colocava no início lá e agora já vem muito mais coisa. E a gente vai ter um evento inteiro, então, aí eu vou fazer a propaganda agora, você fez a propaganda do MIA, eu vou fazer a propaganda do Conecta. um evento inteiro com várias horas destinado só a mostrar os casos de quem já começou a utilizar, né? Isso vai acontecer no dia 15 lá no MIA. A gente vai ter a oportunidade de poder discutir com quem já tem experiência, ver os seus resultados, discutir os protocolos que estão sendo montados, né, Guto? Na verdade, é tudo, assim, uma novidade, você conseguiu levar esse grupo agora para a Coreia para trazer a experiência já direto deles desse evento e nós vamos ter em primeira mão a oportunidade de ter com vocês esse conhecimento todo e um produto que é como a gente falou, né, é democrático, fácil de aplicar, vai penetrar, não precisa nem injetar, vai dar tudo certo, registro funcionando, tudo certinho, né? É o jeito que a gente gosta, né? Nos Estados Unidos também a pessoa já tem uma experiência de dois anos também que eu acho que faz a diferença também, a experiência americana também, né, de vários médicos, inclusive que estará no Conecta, né, Guto? Sim, sim, a ideia do Conecta junto com o Mi era para tentar também trazer e, né, obviamente, outros palestrantes que tenham uma experiência já de mais longa data, não só com o Exocobio, mas também com as nossas tecnologias, isso acontece no dia 15, então, do lado da Exocobio, que a gente está conversando agora, vem o cientista sueco que é o pai, diz ele, ele é o pai do Exocobio, das Exocobio, ele é um speaker internacional do Exocobio, vem o David Goldberg também para cá, o CEO, que na verdade é o entusiasta, exato, entusiasta, e o que investiu e tem ali a maior participação na empresa e que é um cientista também, vai estar palestrando com a gente dentro do Conecta e também dentro do MIA. também no MIA, no MIA também, vai ter um espaço lá, um simpósio específico também que a gente conseguiu dentro da grade também para colocar, eles quase me matam, sabe meninos, porque eles vêm assim na véspera do negócio já fechado, eu preciso de mais um horário agora dentro do MIA, eu falei, ah, fácil de conseguir, mas meia hora lá dentro. É tipo o Guto hoje comigo e provavelmente com a Larcão e com você também, Eliane, porque eu não estava, eles me digam, oh, Guilherme, eu sei que você está com a agenda, mas você pode. Guilherme, o Alessandro me ajuda e a gente sempre ajuda. Sim, mas tem um desconto especial, eu acho que está na tela, não estou vendo agora vocês, mas acho que está na tela esse QR Code, tem um desconto especial que a gente vai, para quem participar do Conecta vai ter para acessar o MIA, participar do MIA e não só desse lado, só fazendo um fechamento aqui da Asteracis, que é nosso, digamos assim, foi o nosso primeiro produto que a gente tem tanto orgulho que é a Oliftera, também vem um médico coreano, para a gente trouxe, vem a fábrica representando, a gente vai falar aí das novidades que vem do lado da Asteracis. Tem umas novidades muito quentes da Asteracis. Bem legal, que eu vi, eu não posso falar, né? Eu usei no meu rosto, fui parar na capa do jornal. Não, e você tem que ir também, eu fiz em você, mas aquela foto em mim acabou parecendo a capa do jornal, foi muito interessante. da Asteracis, do Coreia. Isso, vem os dinamarqueses, vem os dinamarqueses da Adva, vem, enfim, vem o pessoal da Coreia do nosso microagulhamento, é um evento que a gente tentou realizar com muito carinho para enriquecer e obviamente ter os nossos parceiros, os nossos speakers aqui do Brasil junto, dividindo o palco, para a gente estar super feliz de estar fazendo esse evento junto do Mia e poder ter todos vocês. Agora uma surpresa que eu tive grande também foi com a Adva, principalmente uma patologia que a gente tem uma dificuldade de estartar o tratamento, principalmente o paciente vai começar a usar, mesmo o paciente vai começar a usar a isotretinoína, eu acho que é interessante falar em relação ao tratamento de acne, né? E eu até copiei um detalhezinho do Guilherme, que eu já vou comentar aqui agora, que está bombando na clínica, que é uma tabela para a adolescente. E realmente os adolescentes, assim, têm uma dificuldade de aderência a tratamento, né? E às vezes o adolescente bebe, o adolescente não quer deixar de usar a bebida alcoólica e eu tive uma grata surpresa com o tratamento da acne com a Adva. O efeito anti-inflamatório realmente por ferinas, como a gente fazia com terapia com terapia fotinâmica, enfim, com os outros tratamentos para patologias, mas para a acne, que é hoje, se você, mesmo a queixa, uma das grandes queixas em um consultório dermatológico é a acne, né? Você pega a acne, melasma e alopecia, você pega aí praticamente 90% dos casos. inclusive a acne mulher adulta e o tanto de pacientes que estão usando o chip da beleza, estão fazendo reposição hormonal cheia de acne também. Eu acho que em relação ao tratamento da acne, me otimizou, logicamente eu estou associando também exossomos para acne, mas eu estou fazendo um pré-tratamento farmacológico, eu já vim fazendo, começa a investigação da acne mulher adulta em todos os pacientes, logicamente, mas eu estou tirando os pacientes, o paciente me mandou, até mandei um áudio, eu acho para o Guto, da paciente, que tipo assim, ela achou que foi, tipo assim, a paciente liga para o meu outro dia 24 horas e fala, você fez mágica, o paciente fez à noite o Advan e já acorda de manhã sem uma pele muito menos inflamada, muito menos acneica, então a gente que lida com muitos pacientes também que trabalham na mídia, essas coisas todas, eu acho que é um grande gancho, eu não tenho conflito direto com o Advan, mas eu dou aula para vários equipamentos de laser, mas realmente, nesse ponto, na questão da acne, logicamente, as alterações vasculares também, e além de lembrar que é um laser híbrido, que é o futuro, acho que toda a maioria dos equipamentos hoje, as tecnologias novas que eu vou ouvir aí, serão provavelmente híbridas, a gente tem primeiro dois compimentos de ondas, ele tem o 589 e o 1319, também que estimula a produção de colagem, elastina, a gente ajuda no processo de envencimento, então o paciente também tem aquele efeito glow, inclusive eu tenho pacientes que hoje não tem quantidade suficiente de exossomos para fazer em todo mundo, espero ter, em breve, todos nós, todos nós, vou chamar o Rafa, o adver, os pacientes que estão fazendo só o adver também, está tendo aquele efeito glow na pele e desinflamando, para a rosácea também, Eliane, o adver é espetacular, e realmente o 589... repete os compimentos de onda que você falou? 589 e 1319. Tá, entendi. Então ele também tem esse efeito de qualidade de pele também, vascular, melhora de mancha, tudo, né? Você potencializa ele usando o exossomo ou não, você pode associar como você pode também fazer só o equipamento, certo? Na maioria dos casos que eu estou fazendo, eu estou fazendo sem exossomo porque não tem quantidade de exossomo para fazer. É porque na verdade, hoje o Adver... É a terceira vez que ele reclama que não tem exossomo para ele. O Adver é só só aqui na live, só na live. Olha lá, só na live, é a terceira vez que ele reclama que não tem exossomo para ele. o Adver hoje eu estou associando praticamente com quase todas as tecnologias. Não sei se o Guilherme faz isso também, que eu copiei do Guilherme. Quem me orientou a comprar o Adver foi como um todo, a maioria, 95% dos lasers eu sempre discuto com o Guilherme antes, que o Guilherme foi... Ele é uns 10 anos mais velho que eu, então ele saiu antes, cria do Simão também. O que acontece é o seguinte, toda a tecnologia que eu vou comprar antes eu ligo para o Guilherme, eu falo, vale a pena, comprar ou não, eu deixo, tipo assim, eu não sou boi de piranha, eu sempre deixo ele comprar antes, se não der certo, eu pulo fora. E o Adver foi realmente, não é puxando sardinha para o Guto não, mas foi um, realmente um acerto e um golaço, gozinho do Exossomos, e realmente, mas tem que saber, como se diz, indicar e trabalhar bem ele, você vai ter bastante aproveito. E eu estou usando praticamente quase todas as tecnologias, porque ele não tem down time, não tem dor, para adolescente é espetáculo, eu não preciso passar anestésico, eu não preciso fazer nada de preparo, paciente faz, chega, faz e vai embora, entendeu? Você trabalhando ele de maneira mais dinâmica e com um pouquinho mais de energia, você diminui um pouco a necessidade do tempo de acúmulo para aquela energia total, porque o grande problema do Adver, na minha mão, por exemplo, é que me custava muito do meu tempo e eu não tenho assistente, Eliane, então eu acabo fazendo todos os procedimentos. Então, mas se você começa a trabalhar com o raciocínio de acúmulo de energia total, você acaba entregando, se só entregar em meia hora, você vai se entregar em 10 minutos, se você tiver segurança e fizer isso de maneira dinâmica, você entrega igual. Então, também, hoje você consegue fazer um tratamento desse de uma maneira um pouco mais rápida do que eu fazia há oito meses seguindo o protocolo dinamarquês e isso ajudou muito. E a história da tabela do adolescente é porque eu senti a dificuldade de cobrar da mãe a mesma coisa que eu cobrava a sessão da mãe para um filho o pai para tratar a acne ele dá para o filho, mas às vezes o custo fica muito alto. Então, a gente criou na clínica uma tabela de custos para adolescente e para terapêutica de adolescente. Isso funciona muito bem. E o Alessandro estava lá na Coreia no ônibus indo para o... o Alessandro anotou assim e falou vou lançar essa moda aqui. Só que ele tem Instagram e ele divulga. Eu não tenho Instagram e eu não posso divulgar. Mas isso eu não divulguei ainda. Isso eu não divulguei ainda não. Eu divulguei internamente. Não divulga não, Guilherme. Porque esse negócio de Instagram agora aqui tem muita coisa que ainda não pode. Aproveitando para falar com o povo aqui que o Guto me ajudou bastante nas divulgações de publicidade. Ainda tem muita coisa que não pode. O povo está divulgando aí e não vai dar certo. Mas agora a gente tem você lá no CRM para ajudar também. É, tem. Tem para ajudar mesmo. Vai mudar muita coisa. Tem coisa que continua não podendo e o povo continua fazendo. Não vai... Isso aí não vai resolver. Mas parece que as penas aumentaram também, né? Para você, Guilherme, o que você mais usa o Adva hoje? Qual que é a sua maior indicação? Para todas as inflamatórias e para diminuir downtime de tudo que eu faço no consultório. Então, é muito interessante. Porque normalmente eu começo numa sequência ou com laser vascular e aí eu começaria com algum outro concorrente etc. dele e o Adva entraria nessa primeira da sequência. Mas hoje, na minha sequência de tecnologias, muitas vezes eu fecho com o Adva meu x-tudo aqui, meu combo. Porque ele tem essa ação anti-inflamatória e a gente sabe que downtime hoje é uma questão muito importante. E, logicamente, as patologias que a gente já falou. Acne, rosácea, tudo que for que você usa o Adva ajuda muito. Guilherme, a gente tem todas as tecnologias. Vamos considerar que o colega só tem o ultrassom microfocado, o niftera, por exemplo, ele tem um futera e tem um Adva. Eu estava até pensando hoje e justamente se eu tiver, está faltando um encangulhamento, está chegando aí, mas se você tiver hoje um niftera, um ultrassom microfocado, um Adva e exossomos, eu trato muito a patologia e trato muito estética sem downtime. Entendeu? O que é interessante que hoje... Eu tenho feito a sequência, eu abro com o futera, eu passo o exossoma, passo o Adva por cima, passo o Adva por cima e aí eu boto o liftera para bombar para dentro. Eu fotoativo com o Adva. Lembrar que tem muitos trabalhos, só quem está assistindo a gente, tem muitos trabalhos em relação a você fazer a execução do laser antes do ultrassom microfocado. Você abre os canais e o ultrassom fica muito mais fácil de penetrar e se aumenta a potência. E muita gente faz o contrário, faz primeiro o ultrassom microfocado para depois fazer o laser por cima. Mas o correto mesmo, o ideal é você primeiro fazer o laser e depois você vem com o ultrassom microfocado por cima. Exatamente. Eu faço primeiro o ultrassom microfocado, então eu estou atingindo o Adan. Não, eu sei. E tem vários trabalhos... Eliandre, vai melhorar... Então, como assim? Começo sempre com o ultrassom. A notícia triste, Eliandre, é para o Guto, porque você vai precisar menos disparos do seu liftera para você conseguir mais resultado. Não, notícia triste, não. Ele vai vender menos ponteira, mas o que importa na hora final é o resultado para o paciente. Exato. Melhora muito. E qualquer associação de leis... Eu mostrei no Congresso do Guto, a radiofrequência para acionada, a futera, qualquer coisa, eu sempre abro o canal primeiro para depois fazer o outro. Uma coisa interessante, por exemplo, que eu uso muito, Eliandre, pico segundos para abrir o procedimento. E a gente falou muito de RNA semana passada pela questão do Prêmio Nobel, da vacina, e não estamos aqui discutindo novamente RNA, quem é a favor, quem é contra, mas que é a revolução que a medicina está vindo e a gente tem que seguir aí os estudos. Não dá para discutir ciência, é fato. E o exossoma entra dentro dessa linha da ciência embasada, graças a Deus, com hoje já a própria Exfobia, com 16 artigos, com 50 patentes em 53 países, FDA, Comunidade Europeia, tal, etc, etc. Mas uma coisa que ninguém prestou muita atenção semana passada, saiu o estudo, o Prêmio Nobel de Física, saiu para asco segundo e o movimento de elétrons dentro do mitocôndria. E o pico segundos, que é uma ferramenta que muita gente que está nos assistindo usa, ele ativa a parte elétrica celular. Então, hoje, por exemplo, eu sempre abro meus procedimentos com o pico segundos fazendo um mecanismo que chama-se fotobiomodulação acústica, pelo qual eu ativo meus elétrons Então, eu pego uma paciente de 70 anos, eu acordo a célula dela para que ela reaja como uma de 35. Então, eu preparo a minha célula para receber essa energia. E aí, depois, eu venho com o meu laser tracionado, eu venho com o meu exossoma e aí eu jogo o meu futeira por cima, o meu liftera por cima para entrar. Então, quando a gente começa a pensar em fotobiomodulação, fotobiomodulação acústica, a ação do que a gente está fazendo no vaso com o próprio, essa vasodilatação do Advata-X, o que isso pode melhorar para depois eu vir com algum outro laser por cima? O raciocínio tem que ser no aspecto celular. E eu acho que isso, os recursos estão todos aí e nós, a dermatologia, essa fotobiomodulação acústica, eu vi com o pico segundos há dois anos, paciente sedado fazendo procedimentos agressivos de radiofrequência que doem. O meu anestesista começou a me chamar a atenção, olha, você está alterando a frequência cardíaca com esse laser. Eu falo, mas esse laser não dói, esse laser não faz nada. Aí eu fui estudar a questão do fenômeno acústico do pico sobre a célula e aí tem toda essa questão da cascata, da micropônia, da ativação e virou o prêmio Nobel da física agora há uma semana. Então, a gente está tendo muito embasamento no que a gente está fazendo e esse embasamento é que faz o dermatologista e a dermatologia ser tão diferenciada hoje no universo onde você tem uma competição desigual. E é o que a gente está falando, gente, entender de tecnologia, de como associar e como você consegue ter os melhores resultados, precisa ter muito conhecimento, não é uma pessoa que é, como você falou, um realizador, um aplicador de laser. Você tem que entender o que você está fazendo e por quê. Então, agora eu já entendi duas coisas aqui. Eu quero a tabelinha do Guilherme de cobrar o laser do adolescente e a consultoria de equipamentos que compra agora que o Guilherme tem que dar também para a gente e para a gente agora falar, não, agora eu já sei o que eu compro. Já sei o que está na minha lista. A gente sofre, a grama do vizinho é sempre mais vera, mas às vezes a gente acerta bastante, mas a gente erra. Mas uma coisa que eu aprendi com a Sheila Borelli, outro crédito que eu vou dar para ela hoje aqui, não existe aparelho que não funciona. Existe aparelho que você não sabe utilizar. Então, às vezes, o aparelho está fora do tempo dele, às vezes, a gente tem, na verdade, a medicina, às vezes, a gente está atrás do tempo da própria tecnologia. O próprio Rox Anderson diz que na história dele de 86 a 96, ele passou 10 anos sendo processado por todas as empresas porque a fototermólise seletiva não existia. e a gente está usando há 50 anos a fototermólise seletiva. 50 não, mas há 30. Então, basicamente, é isso. Também. Então, meninos, olha, o papo está ótimo. Aqui passou 50 minutos e aqui a gente nem viu passar. Guto, fala você um pouquinho aí para a gente. Então, um pouco aí, você estava aqui, tinha uma coisinha aqui dizendo que tinha novidades ainda. Tem mais novidades ainda nessa empresa, Guto? Pelo amor de Deus. Tem, tem sim. Vou recapitular para... Tem umas novidades bem legais. Tem umas coisas legais. Tem coisas que, olha, eles foram ali de espião ali na Astero Assist, tiveram conhecer o CEO, enfim, é uma empresa super bacana, não é porque a gente representa não, mas é uma empresa que olha muito para frente na medicina. Não tiveram contato com algumas tecnologias que a gente já está planejando para o próximo ano, claro, mas ainda... É uma empresa, Guto, que além do mais, escuta o dermatologista, porque alguma das coisas que eu vi, Leandre, foram coisas que eu conversei com o cara há três anos atrás, que eu senti a falta na dermatologia, e o cara que tem PHD, que tem tudo, ele te escuta e faz. E às vezes, numa empresa americana, você está falando para o espelho, e o coreano não, o coreano te escuta. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, quem puder ir para a Coreia, nos próximos dois, três anos, o dermatologista que não for para a Coreia vai ficar defasado em relação aos outros colegas. Eu fiquei apaixonada. Vou passar inveja de você, Guilherme, fui convidada no mês que vem de novo. Pode me convidar para a Coreia para fazer qualquer coisa, eu fiquei apaixonada. Uma coisa que me encantou na Coreia, uma coisa que você está falando, é uma coisa assim, eu também tive a oportunidade de ir para outra empresa, mas a gente fez visitas a várias fábricas, é o respeito que eles têm pelo médico. Isso é uma coisa que não é todo lugar que você vê. Quando você chegava lá, eu sou médica, não sei o que lá, ah, mudava teu comportamento, queriam ouvir a sua opinião, o que você tinha para falar, querem te escutar. Então, é isso que você comentou. Por isso que a gente percebe muito esse empenho e essa questão de trabalhar junto, de desenvolver junto os tratamentos, os protocolos, o que realmente funciona. eu também fiquei muito bem impressionada, assim, com essa... É uma das viagens que eu estava junto com a Leandro e a formação também do médico lá é uma formação muito sólida, né? Muito forte a formação do médico coreano, tá? Até para você entrar na faculdade de medicina, realmente, é uma seleção, é uma seleção absurda. Eu estava conversando com o médico lá, é tipo assim, uma peneira da peneira da peneira. Exatamente. Então, realmente, eles estudam muito, dedicam muito, tem aquela coisa de realmente... Uma coisa legal para o Mia, uma das aulas que mais me impressionou lá foi uma coreana que ela faz botox aqui no pescoço. Ah, eu vi aqui. Mas faz aqui no braço, na panturrilha. Eles afinam perna, afinam o braço. E o pescoço na noite. Botox Barbie. é impressionante, tá? Pede para o Alarcão te dar essa aula porque eu não sou da área de injetáveis, mas ele estava lá e ele viu. Eli, só para complementar, nós não somos a única empresa, obviamente, que traz equipamentos e tecnologias da Coreia. Obviamente, não se conhecem o mercado. Mas o respeito pela medicina brasileira é muito grande também. E aí, eu queria frisar isso. Realmente, o Glenn foi parar na capa do jornal porque ele estava testando a tecnologia lá no estande. Então, é um pouco desse reflexo, é um pouco desse respeito que eles acham que aprenderam ao longo dos últimos anos, a respeitar muito a dermatologia brasileira, principalmente, a cosmetria média, a cosmetria brasileira. E aí, a gente tem esse compromisso com eles. A gente tem esse compromisso com vocês e com eles. Todos os nossos contratos, todas as nossas assinaturas, tudo que a gente se compromete com eles. É por isso, talvez, eles ouçam, né, doutor Alessandro, doutor Guilherme, Leandre, tanto vocês que eles entendem que daqui do nosso lado a gente respeita de maneira igual. O Guto, eu acho que isso é muito bonito. Então, batendo muito se você vai vender que só soma só para médicos e só para dermatologistas ou se você vai vender para esteticista, pai de santo e operários afim? E como você vai controlar isso? Pergunta chata, mas pergunta necessária. Não, necessária, necessária. E o plano sempre foi vender só para médico. O que acontece é uma regulação legal mesmo, isso legalmente falando pela classificação como cosmético de uso tópico para delivery, a gente não pode se negar. O que a gente faz com as tecnologias, sim. Para a tecnologia que são medical device, a gente fecha e fecha na Anvisa para ser vendido apenas para os médicos e a gente só vende para médicos. O que a gente vai fazer, obviamente, é fazer um cadastro de toda a nossa base de médicos que têm interesse pelo ExoCobio e a gente vai fazer a venda com um desconto. E o preço sugerido, público sugerido para qualquer outra especialidade vai ser impeditivo do ponto de vista que a gente enxerga. Então, o compromisso é o mesmo, apenas a maneira de fazer ela vai ser um pouquinho diferente. Perfeito. Tá bom. Só para reforçar, então, de novo, eu vou colocar o QR Code, ele ande aqui. Foi o QR Code aqui, olha, eu vou falar para vocês aqui também um outro recado. Desculpa aí a sua live, mas eu vou falar um pouco dos outros também. Tem um monte de laboratório com cupom de desconto do MIA, compraram o cupom de desconto, pagaram por este desconto, tem empresa até com desconto de 100%, e ainda não entregou para todo mundo. Então, quem quer se inscrever no MIA, vai atrás dessas, das nossas empresas, dos nossos parceiros, pega no pé aqui do pessoal da Intera, pede o seu cupom de desconto, porque eles têm e agora eles precisam repassar para vocês para vocês conseguirem se inscrever com valores promocionais, tá? Isso, e se puder, e se tiver interesse, se quiser, participar do Connect, este ano está muito especial, obviamente, ampliou o portfólio, então a gente vai ter usuários do Liftera, usuários do Adva, ou que não são concomitantes, então vamos ter uma grade incrível de Exocobio, incrível mesmo, com três nomes internacionais, mais os nomes aqui do Brasil, então fica o convite para participar, tem um desconto também, para quem quer, e obviamente para o Connect, vai ter o desconto para o Mia, as vagas são limitadas do Connect, porque é um evento que a gente não tem, não consegue fazer para muitas pessoas, mas tem estreia. Mas uma coisa eu vou falar para você, Guto, que eu não te contei ainda, nós vamos gravar também o Connect, para quem não puder estar lá no primeiro dia, às vezes não conseguiu acessar, e vamos colocar junto na plataforma do Mia, para quem tiver assistindo o Mia, poder também assistir o Connecta, depois poder acessar o evento todo, porque realmente o número de vagas que você tem é menor, então você não vai conseguir para todo mundo. E vai ser a festa de abertura, vai ser a festa de abertura do Mia, muito prático à tarde, estarei lá no Connecta, depois das minhas atividades, vou para lá, para a gente ficar até o final da noite comemorar com vocês, abertura oficial, que vai ser muito legal. Isso, exatamente. Bom, gente, quero agradecer aqui o tempo de vocês, mais uma vez, super valioso, agradecer de coração meus amigos, que eu admiro tanto, como médicos e como amigos, doutor Leandro, Guilherme, doutor Alessandro, e novamente estender o convite a todos que estiveram com a gente na live, para a gente poder estar junto no Connecta e ter essa experiência interessante. Eu vou acabar com o Alessandro de novo, vou perguntar, Alessandro, você já recebeu o seu exossoma íntimo? Só para saber das novidades que estão vindo, tem coisas a mais vindo na mão do Guto por aí. Eu trouxe, não diretamente da XCobai, mas eu trouxe sim, estou sendo cobrado aqui se tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta participando, fica à vontade para a gente poder responder aqui no chat, não sei se alguém tem alguma pergunta. Quando chega a primeira remessa, Guto? O pessoal está me perguntando aqui no WhatsApp. Já chegou, a gente teve um processo de liberação um pouquinho mais extenso por conta de atraso da Anfisa e aí começam a ser atendidos os pedidos em uma ordem, obviamente, porque a gente teve um pedido de deslocamento da fábrica porque a gente tirou uma... Eles estão ampliando a fábrica, então eles tiveram uma parada onde nós estivemos, mas a gente começa a entregar agora essa semana e a próxima a gente já começa a atender os pedidos que foram colocados. Tá bom. O pessoal está pedindo um telefone aqui para o qual... Onde que faz o pedido? É o mesmo representante do Liftera, né? Isso, pode enviar para... Enfim, pode enviar para os representantes do Liftera ou eu vou passar aqui também... O WhatsApp aqui está fervendo aqui de perguntando onde que compra, onde que compra, onde que compra. Eu vou colocar o telefone do Vinícius aqui para vocês, então vocês têm acesso ao chat, todo mundo. Vou ir no chat aqui para todo mundo ver. Ah, certo. Pode mandar mensagem para o Vinícius. Como é que eu estou o nome do Rafael mesmo? O Rafael é terrível, né? O Alessandro me mandou outro dia o contato do Rafael, escrito Rafael terrível. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí o Guto falou, não, mas é o sobrenome dele mesmo. Está ouvindo, viu? Vou colocar para vocês aqui, só peguei o contato. Vinícius. Muito bem. Está joia. Agradeço a presença de todos novamente, muito bom ver vocês e estaremos juntos aí ao longo desse... Oi, chegaram. Essa semana aí, nós vamos estar lá no bote, evento das meninas. É verdade, é o top. top e aí depois mês que vem, guardem aí na agenda, a gente vai estar lá no Conecta e no Mia. Até final de semana. Um abraço para todos. Ah, tá. Estão perguntando o preço do Adva aqui, mas entre em contato com a gente que a gente passa direitinho todas as informações. Beijo, pessoal. Nina, beijo. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Guilherme. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, Gutão, só sobrou nós dois? Como é que desliga isso aqui? Vou sair.